Será que Portugal é seguro mesmo, como todo mundo fala? O jornal Eco publicou recentemente aí na página do Facebook deles uma tabela com as taxas de criminalidade nas cidades de Portugal, nos conselhos de Portugal. Eu confesso que o resultado ficou meio assim, eu falei, opa, como assim tudo isso? Mas aí depois eu cheguei a algumas conclusões aí que eu quero compartilhar com vocês hoje nesse vídeo. E eu também quero dar alguns exemplos aí práticos que eu e a Lívia vivemos em Portugal e que tem tudo a ver com a questão da segurança. E é hora de mais um super vídeo aqui do canal Maximizar. Se você pensa em morar em Portugal em algum momento da sua vida, esse aqui é o canal pra você assistir. Mas e aí, Portugal ainda é um lugar seguro pra se viver? Eu mesmo já falei, eu e a Lívia, a gente já falou pra vocês que foi o motivo principal da gente ter se mudado pra Portugal, né? Toda essa história de segurança e tal. Então a gente vê umas publicações de vez em quando e pensa, será que as coisas estão mudando? Será que não é mais tão seguro assim? A verdade é que tudo indica que sim, que continua super seguro morar em Portugal. Essa é a minha conclusão e a conclusão da Lívia também, baseada em quase quatro anos de vivência em Portugal, no Porto, pra ser mais específico. E o Porto, segundo essa tabela aí publicada pelo jornal Eco, tá com índice de criminalidade lá em cima. Tá em terceiro lugar entre os 80 conselhos mais populosos de Portugal. Então isso assusta um pouco quando a gente olha, né? O conselho do Porto aí registrou uma média de 68,4 crimes pra cada mil habitantes. Só que aí depois de passar o choque, de ver que o Porto tá lá em cima como potencialmente uma das cidades mais perigosas pra se viver em Portugal, você percebe que essa tabela aí mostra qualquer tipo de crime registrado pela polícia. Então se o vizinho colocou o teu gato no topo de uma árvore e você chamou a polícia e registrou um crime, esse crime entrou na conta. Então é um ranking que não representa necessariamente que as cidades que estão, os conselhos que estão lá em cima, são os conselhos mais violentos. Não é um ranking que leva violência aí diretamente relacionado ao número de crimes. De qualquer forma, eu quis pesquisar isso mais a fundo, tentar encontrar uma taxa de criminalidade aí que tem mais a ver com violência. Então eu fui pesquisar o número de homicídios, né? Que é o crime mais violento que tem. E pra isso eu fui pesquisar essa taxa específica no Porto. Depois eu encontrei uma cidade com um número de habitantes aí mais ou menos parecido com a do Porto pra poder fazer uma comparação, né? Pra colocar as coisas dentro de um contexto maior. Bom, o conselho do Porto tem aí mais ou menos 231 mil habitantes. E em 2020 foram registrados oito homicídios. E isso segundo os dados aí da Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídios. Pra você ter uma ideia, eu comparei esses dados aí com a cidade de Jacareí, né? No interior de São Paulo, que tem 211 mil habitantes. Ou seja, tem 20 mil habitantes a menos do que o Conselho do Porto. E Jacareí é uma cidade relativamente tranquila. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram registrados 34 homicídios. Isso em 2020. Ou seja, é um número mais de quatro vezes maior do que os da cidade do Porto. Então, baseado nisso, a conclusão que se pode chegar é que sim, a cidade do Porto é super segura. Em relação a crimes violentos, né? Pelo menos. A violência em Portugal é mais comum dentro das casas. Dos 89 homicídios que foram registrados no país inteiro em 2020, 34% foram relacionados à violência doméstica. Sendo que 26 dessas 30 pessoas assassinadas eram mulheres. A verdade é que eu e a Lívia, a gente nunca sentiu medo de sofrer qualquer violência na rua em Portugal. E olha que a gente já andou pra caramba em várias cidades de Portugal, inclusive Lisboa também. Mas muito mais no Porto, claro. A gente já andou à noite, já andou em lugar cheio, lugar vazio. E a gente nunca se sentiu ameaçado de sofrer qualquer tipo de violência. A Lívia, inclusive, fez um curso noturno. Esse curso acabava por volta das 10 horas. Na época, a gente estava morando na Cedofeta, mais ou menos perto do centro do Porto. E o curso era em Vila Nova de Gaia, depois da ponte. Então, ela saía andando do curso dela lá numa região que era vazia, em Vila Nova de Gaia. Pegava o metro, ia até a estação perto do nosso apartamento. Depois andava ali mais ou menos, um pouco menos de um quilômetro. E isso já quase 11 horas da noite. E ela nunca teve nenhum problema. Então, o cuidado que a gente tem que tomar em cidades grandes de Portugal, como Porto, Lisboa, é em relação a batedores de carteira. Isso sim é um tipo de crime que acontece muito, por ser uma cidade muito turística. Então, quando você estiver no Porto e for pegar transporte público ou estiver em áreas com muitos turistas, tem que ficar muito, muito ligado. Não pode dar bobeira, porque tem gangues profissionais que só vivem disso, de roubar a carteira de turista. Mas, em relação à violência, pode ficar tranquilíssimo que isso não acontece em Portugal. Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Uma prova disso é que ele está sempre na frente dos rankings. Inclusive, o ranking do Global Peace Index de 2021 colocou de novo Portugal lá em cima. Portugal foi considerado o quarto país mais seguro do mundo, entre mais de 160 países. E se você ficou até aqui, é porque eu sei que você leva a sério, que você está realmente pensando em morar em Portugal. Então, deixa eu aproveitar para te dar mais uma dica aí de um serviço que eu uso com frequência e que eu confio muito quando eu tenho que transferir dinheiro ou para Portugal ou de Portugal para o Brasil também. Estou falando de remessa online, tá? E é claro que eu estou falando isso para você, porque tem vantagem se você usar esse serviço também. É super fácil, rápido, confiável. Eu já uso há anos e nunca tive problema. Inclusive, tem um suporte muito bom se você tiver alguma dúvida. E é claro, esse suporte é em português. Então, é um serviço que funciona muito bem. E além de ser um ótimo serviço, ainda tem desconto aqui. Se você clicar no link que está na descrição desse vídeo e usar esse cupom aqui de desconto, você vai ter 10% aí de desconto na taxa de serviço. Então, é mais um motivo para usar esse serviço aí que tem o selo de qualidade aqui do Canal Maximizar. Um grande abraço, beijos e até o nosso próximo vídeo.